Música A pessoa fica com esse negócio aí, eu tenho umas pessoas metidas em interpretar sonho, isso não quer dizer nada, sonho é com cobra, com avião caindo, com prosperidade, e tem, olha, se o negócio de sonho valer, se os mendigos eram um pouco de rir, coitadinho, estão lá de baixo, está marquise lá no frio, mas estão sonhando com a boa casa, com a boa mulher do lado, a esposa, com bons filhos, isso não acontece nada, o que acontece é você estar na palavra de Deus, aí Deus, se quiser lhe falar para o sonho, fale, quando falar você sabe, hoje Deus falou comigo, porque Deus é sábio, Ele jamais faria alguma coisa que não nos avisasse daquilo que fez, ou então não teríamos responsabilidade de não ter assumido. Música Pois é, você está toda errada, menina, claro que Deus está te segurando pela mão, venha, Rose, para Jesus, correndo, o cigarro, até os doutores dizem, vai te dar no mínimo um enfisema pulmonar, se não deram, é um câncer, você é nova na vida, já não vai ter interesse mais pelo seu marido, porque tira a libido fora, cigarro é uma praga, cigarro acaba com a pessoa, e Deus lhe deu uma vida para você desfrutar, para ser uma bênção, e você ainda desvia, afastou de Deus, você está doido, e se Jesus vier hoje, onde você vai passar a eternidade, milhões, vezes milhões, vezes milhões, para todos sempre, perdida? volta, volta para Jesus agora, peça perdão, reconcilie-se com Ele, e Ele será o seu pastor, e nada vai lhe faltar. Música Eu era novo, jovem pastor em São Gonçalo, uma senhora que já tinha, eu devia estar nos meus 30, ela nos seus 60 e poucos, 70, e ela falou uma coisa que realmente eu concordei com a nossa missionária, esse negócio de doutrina é igual tempero, tem casa que põe mais sal, tem menos sal, está todo mundo vivendo, então cada um toma conta da sua casa, agora o que não pode é pecado, às vezes uma mulher de calça comprida é um escândalo, e às vezes uma de vestida é um escândalo, é tão apertado, tão curto, ou até longo, mas que provoca mais do que outra coisa, o negócio é não provocar quem quer que seja, e transmitir o aroma de Cristo, a felicidade de Cristo, a santidade. Música